Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Tati Guel tem perfil no Instagram hackeado e falaram que ela tinha falecido. Cara, que onda viu? Mas onde é o assunto? Eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora. Primeiramente, sejam bem-vindos ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você se lembrar toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é o canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Por isso que é muito bom você ser inscrito e ativar o sininho de notificações. Pois é, rapaziada, lembrando a todos que mais cedo, eu trouxe um vídeo aqui no canal falando da menina que canta a música Viela com macio sensação. Várias pessoas têm curiosidade de saber quem é ela e eu trouxe esse vídeo aqui, fiz uma entrevista super bacana com ela. Caso você não viu esse vídeo, eu vou deixar o link aqui em cima no card para você ir lá e dar aquela velha conferida. Pois é, rapaziada, hoje pela manhã, os fãs do forró tomaram um grande susto. Logo após o perfil da cantora Tati Guel, que está estourada aí com a música Meu Coração Me Odeia, ao lado de Wesley Safadão, ser hackeado e alguém foi lá e colocou que ela tinha falecido. E aí, rapaziada, todo mundo ficou assustado como assim, como assim. Eu vou ler aqui o que colocaram lá. Colocaram assim, ó, o gente, é com muita tristeza que, infelizmente, informamos o falecimento da cantora Tati Guel. A cantora teve uma parada hoje, hoje pela manhã, em sua casa em Fortaleza. Em breve, mais informações e falando algumas coisas aqui, que eu acho que isso é de gente que não tem coração, gente sem o que fazer e gente que só quer ver a tristeza da outra pessoa. Cara, a pessoa inventar uma parada que o outro morreu, é muito sério isso e a justiça tem que tomar parte dessas coisas porque isso está muito sério. Enfim, rapaziada, isso aí foi um susto muito grande. Eu mesmo, quando eu vi a notícia, eu falei, nossa, oxe. Aí, pô, depois Tati Guel veio a público tranquilizar os fãs e eu vou mostrar aqui o pronunciamento dela pra vocês. Gente, tô passando pra tranquilizar vocês, eu tô viva, tô bem, se não passou de uma maldade, desses hacks que não tenho o que fazer, viu? Eu sei que muita gente passou mal, muita gente sofreu achando que era verdade, muita gente não tem contato direto com a gente. Então, eu tô passando aqui pra dizer que eu estou viva, com saúde, estou bem, mas estou indignada porque é a terceira vez que hackei o minha conta, eu não sei como e que postam esse tipo de coisa absurda e maldosa, sem se preocupar, porque meu pai é idoso. Se essa notícia chegasse até ele, ainda bem que ele não tem Instagram, não tem rede social, porque se chega, ele poderia morrer. A mãe do Berk também, que já é uma pessoa idosa, que sempre tá aqui cuidando dos meus filhos, poderia também passar mal, porque ela passa mal com qualquer notícia, ela já não tem uma saúde tão boa, sabe? Os meus filhos na escola passaram mal, tiveram que vir pra casa. Tem pessoas que me seguem aqui, que tem problemas no coração, que tem problemas cardíacos, que tem mil e uma preocupações na vida. Pessoas que ficaram nervosas, que passaram mal. Gente, isso não se faz. Até onde vai a maldade do ser humano? Por que soltarem notícias fakes desse jeito, tão pesadas? Eu acordei, meu filho me acordou nervoso, o Ícaro, eu acordei toda me tremendo. Só Deus sabe como eu tô com raiva. E tem uma coisa, eu tô indo pra cima, porque não é a primeira vez que hackei o minha conta, a primeira vez eu deixei passar. A gente descobriu quem era, mas eu deixei passar. Era um menino velho lá do Capina Grande. A segunda vez a gente também conseguiu recuperar falso, rápido, que soltaram outra falsa notícia da morte do meu pai, de que vocês lembram. E agora foi da minha morte, do meu falecimento. Deus me livre, tá repreendido em nome do Senhor Jesus, viu? E já estamos tomando as medidas cabíveis, porque não vai ficar por isso, não. Ainda bem que o pessoal da WS, a equipe da WS lá do Eze Safadão, eles conseguiram rapidamente entrar na minha conta, recuperaram e apagaram a postagem pra que não se espalhasse mais. Deus me livre, minha família recebe uma postagem dessa. Muitos receberam, né? Meus irmãos ficaram loucos. E aí o meu telefone não parou, meu WhatsApp não parou, eu fiquei doida aqui também. Isso não se faz, não se faz, isso não é brincadeira. Não se faz. Mas o Matheus já recuperou aqui minha conta, já alongou no meu celular. Tinham sete pessoas alongadas e uma de Sobral. Tinham seis de Fortaleza e uma de Sobral. E a pessoa estava online na hora. E o Matheus desconectou todo mundo e conseguiu rapidamente. Mudou o negócio de dois fatores, que falam que eu não sei o que é. Mudou sim, mudou em meio, mudou tudo. Agora como que entram no Instagram, no perfil de uma pessoa e faz isso? Eu quero tranquilizar vocês, tá? Tô viva, tô bem. Foi um susto, foi uma maldade sem tamanho. Mas tô bem. E é isso. Fiquem tranquilos. Não passou de um fake news. Maldoso. Matheus, aí, ó, recuperou minha conta. Há poucos dias, hackearam o perfil do Nonon, né? Do Berg Filho. Tinha que pagar dois mil contas a primeira vez? Tinha que pagar? Pois é. Aí ele recuperou. Tu é um hack, viu? Foi tu? Foi? Ela pagou dois mil. É, foi isso aí. Não, eu tinha pagado. Da primeira vez que hackearam, eu paguei três mil. Aí, dessa vez, eu já tava pronta já pra pagar. Um chororô do medonho. Aí ele conseguiu recuperar. Recuperou a minha hoje também, graças a Deus. Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Tati Guel se pronunciando. A equipe dela também foi lá, deixou uma nota lá no seu Instagram. E ela também foi lá e falou que já conseguiu recuperar, como vocês viram aí, o seu perfil no Instagram. Cara, isso é muito sério, gente. Vamos tomar mais cuidado aí. E vamos ter um pouco de empatia pelas pessoas. Porque vocês, uma hora dessa, querendo ou não, faz um algo desse tipo aí. Vai matar alguém. Pô, velho, eu fico muito triste com a situação dessa. Eu acho que a justiça brasileira, a justiça do mundo em si, tem que tomar parte dessas coisas assim. Tanto o Instagram também. Tem que ter mais cuidado com os nossos perfis. Qualquer rede social, eu acharia que deveria tomar parte de certas coisas. E cuidar mais de nossas redes sociais. Porque praticamente nós deixamos tudo lá. Praticamente nossas vidas vivem dentro dessas coisas. Então, assim. Eu acho que as redes sociais deveriam tomar parte mais disso aí. Cuidar dos nossos perfis. E as pessoas também, gente. Vamos ter mais empatia aí pelos outros. Mas, enfim, gente. Deixem aqui nos comentários o que é que vocês acharam dessa pessoa que fez isso aí com o perfil de Itatiguel. Gente, muito obrigado por vocês assistirem até aqui. Eu espero vocês no próximo. Não se esqueçam de me seguir lá no meu Instagram, lá no meu TikTok e no meu Facebook também. É tudo Emerson Isley. Um abraço. Eu te espero no próximo. Não se esqueçam de assistir esse vídeo que tá aparecendo aqui. Tá muito top também. Tamo junto. E aí E aí E aí E aí Obrigado.